Pessoal, boa tarde! Pra cantarmos juntos hoje, eu trouxe uma composição do Gonzaguinha Semente do Amanhã, Nunca Pare de Sonhar Luiz Gonzaga é do nascimento júnior, nasceu no Rio de Janeiro em 1945 e faleceu em 1991 Ele é filho registrado do Luiz Gonzaga, mas não é filho natural E a primeira composição dele é da década de 60, chama-se Lembranças da Primavera Ele foi um dos fundadores do movimento artístico universitário Junto com Ivan Lins, Aldir Blanc e César Costa Filho E esse movimento desembocou nos anos 70 no programa Som Livre Exportação da TV Globo As suas músicas, a maioria, foi censurada pelo DOPS na década de 70 E ele foi gravado por vários cantores, dentre ele a Gal, a Bethânia, a Gisiposse, Simone e Lis Regina também Em 1986, ele criou o seu próprio selo, Moleque E essa composição, Nunca Pare de Sonhar, Semente do Amanhã Foi gravada em 1984 no álbum Grávido Vamos? Ontem um menino que brincava me falou Que hoje é semente do amanhã Para não ter medo Que este tempo vai passar Não se desespere Nem pare de sonhar Nunca se entregue Passa sempre com as manhãs Deixa a luz do sol brilhar No céu do seu olhar Fé na vida Fé no homem Fé no que virá Nós podemos tudo Nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Vamos lá fazer o que será Ontem um menino Que brincava me falou Que hoje é semente do amanhã Para não ter medo Para não ter medo Que este tempo vai passar Não se desespere Não se desespere Nem pare de sonhar Nunca se desespere Nunca se entregue Nós podemos mais Nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Fé na vida Fé na vida Fé no mundo Fé na vida Fé no que virá Nós podemos tudo, nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Vamos lá fazer o que será Eu sou Cissa Sem Sônia, uma alegria cantar aqui com vocês E quando for sair de casa, se proteja, ok?